Mas olha só o que eu estou observando, um grupo de alossauros capturou algum dinossauro que eu por enquanto não sei o que é. Vamos nos aproximar agora da cautela, eu que sou brancão aqui devo alertar tudo, dá pra ver de longe. Será que eu tirava o Saru Rex? Vamos chegar na manha. Ele não me viu? Não, ele me viu. Ali ó, os outros que não me viram. Ó, ficou bonito, tá gritando socorro já. Que isso cara, cheguei agora. Vamos chegar, se aproximar. Aí tá agachadão ali. Vou ameaçar. Ó, já ameaça aí. Ó, tô ameaçando. Não quero saber, vai sair da carcaça. Ó, se levantou ali. Um já saiu, o outro também. Ó, terceiro grito, vou pra cima. Vamos pra cima. Aí ó, já dei uma mordida aqui pra alertar. E eram tirando o Saru Rex, velho. Ó, já saíram daqui. Isso aí, saem daqui. Agora a carcaça é minha. Aqui é o Brasil. O outro aqui tá escondido, ó. Acho que eu não te vi, tô até vendo. Aí, já dei mais uma mordida no ar. Beleza, expulsados com sucesso. Agora a carcaça é nossa. Aí, vamos devorá-la. Já está amanhecendo agora, como vocês podem ver. A carcaça ali do Tiranossauro Rex já acabou. Mas agora eu estou com fome e também com sede. Já baixou ali um pouquinho. Eu escutei outros Tiranossauros Rex por aqui. E aqueles Alossauros que a gente expulsou já foram embora. Acredito eu que foram embora. Vou dar uns grunidos aqui pra ver se o Rex responde. Eu também tinha escutado alguns Uta-Aptores aqui pra cima. Então, por isso que eu tô agachado até. Vai que eles decidem aparecer aí pra me atacar. Ó, Giganotossauro. Hum, vamos atrás desse Giganotossauro? Acho que é uma boa, né? Expulsando todo mundo do território. Vamos lá dar uma conversinha com esse Giganoto. Consegui alcançar aqui o Giganotossauro. Só que, infelizmente, ele achou outro Giganotossauro que tem até um filhotinho agora. Ih, rapaz. O que a gente vai fazer? Eu vou tentar pegar aquele Carnotauro ali, ó. Que tá na nossa esquerda. Ó, todo mundo ficou em posição de bote. Não vou deixar porque eles têm um filhotinho. Aí eu vou deixar passar. Ó, tô me cercando aqui. Qual é que é? Mandar amizade. Ó, tô me cercando, velho. Ó, me ameaçou. Ih, querem me pegar. Agora a diversão vai começar. Ó, outro ali em posição. Ah, vou pegar esse aqui. Aí, mordi. Opa, opa. Tá vindo, tá vindo. Vem, vem. Aí, ó. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ó, 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 ó. Ó, errou o Carnotauro. O que é isso? Tem o Carnotauro querendo me caçar aqui. Ô, louco, velho. Aí, mordi. Beleza. Mordi, não quebrou a perna. Olha só, galera. Agora que ele me acertou. Ficou feia a coisa. Aí, mordi. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aí, quebrei. Quebrei a perna dele. Beleza. Aí, ó. Quebrei a perna do outro. Beleza. Vamos morder, vamos morder, vamos morder. Aí, ó. Aí. Eu tenho que destruir pelo menos um. Ah, esse aqui já era. Aí, já mordi ele bastante. Vou derrubar esse aqui. Já era um. Vamos ver o outro. Vou ameaçar ele. Vai lá que teu filhotinho. Sai daqui. Pronto. Ninguém mandou querer me atacar. Vamos comer agora. Excelente caçada. Derrotamos ali dois Gigantossauros. Eu deixei o outro. Poderia ter eliminado o outro, mas... Já que ele tinha filhotinho, eu deixei ele sobreviver. Agora a gente fica aqui, ó. Devorando o Gigantoto. Maravilha. Olha, eu nem ia atacar vocês. Eu ia atacar o Carnotauro, na verdade. Mas, vocês que vieram pra cima... Vamos deitar aqui pra recuperar agora. Pronto. Tela... Nossa. Tela 2. Um da verdade indo pra tela 2 e com 3 de sangramento. Por isso que eu não gosto muito de lutar contra Gigantossauros. O sangramento deles é muito alto. E isso acaba fazendo com que a gente fique sentado no mesmo lugar, recuperando por muito tempo. E eu tô escutando o Dilo aqui atrás. Espero que eles não venham aqui. E Dilo também tem um sangramento, é... Meio forte. Está com medo? Eu acho que eu tô vendo alguma coisa aqui entre as árvores. Eu não tenho certeza. Será que é um Ava Ceratops? Eu acho que é. Tem um Ava Ceratops aqui. De Lofossauros ainda tá gritando pra lá. Beleza. Pelo menos ele não veio aqui. Tá essa chuva agora monstruosa. Ainda bem, na verdade. Porque assim não desce a nossa sede. E a gente fica... Sussa. Só tem que se alimentar. Tá passando o Austro Raptor aqui atrás agora. Escutei tirar no Sororrex. Vou dar um grito. Vou ver se esse tirar no Sororrex me responde. De repente se integre a gente. Será, cara? O Giganotossauri ainda tá deitado lá com o seu filhotinho, ok? E a gente tá aqui, ó. Dois sangramentos. Vou dar amizade ali pro Tirantossauro Rex. Ih, já chegou, velho. Mas não era esse que eu tava gritando. Tinha outro pra lá que eu tinha escutado. Vou dar amizade aqui, ó. E aí, Rex? Aê, ó. Pode ir aí, ó. Pode comer tranquilo, cara. Pode comer tranquilo aí, ó. Se alimente. Chega aí. Ó, chega do meu lado. Ele tá machucado também. Olha só. O cara tava em combate. E tem um Velociraptor aqui, ó. Velociraptor entrometido, querendo comer nossa carcaça. Agora chegou... Ó, o Uta caçou o Ava. Nossa. Tá bom, né? Por enquanto tá tudo bem. Ó, o Uta Raptor aqui em volta. Ó, 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 ó. Ó, sai daqui. Sai daqui. Isso aí, vai pra lá. Vamos deitar aqui de novo. Só queria expulsar aquele Uta. Ó, o cara veio querer... Dar uma mordida na nossa carcaça. Sendo que a carcaça doava lá em cima. Que o Velociraptor tá comendo agora. E ele veio aqui querer dar uma beliscada na nossa. Ah, tá louco, galera. Um Acro aqui atrás. Ô, qual é que é Acro? Qual é que é? Ameacei ele. Aí, já tá saindo ali pro lado. É, isso aí. Vai, o que é isso? Os caras tudo querem pegar a carcaça. Eu também não posso ficar muito em pé por causa do sangramento, que ainda tá no 2. Embora a minha tela, né, não esteja... Ele vai caçar o Giganotossauro. Ô, louco, véi. Vai caçar o Giganoto. Já recuperou a perna, pelo menos, o Giganoto. E tá correndo, foi embora. O cara fugiu do Acro. Nossa, eu acho que o Acro... Pegou. Tá atacando lá o Giganotossauro. Tá mordendo ele. Não, vai derrubar. Tô se mordendo tudo. Mas eu acho que se o Acro tomar ali umas duas mordidas, ele já fica bem ferrado. Não vai querer continuar a luta. Ela foi embora agora. Os dois entraram pro meio da floresta e já era. E acabou agora a chuva. O que não é muito bom pra gente, mas tudo bem. Eu estava aqui tomando água bem de boa e olha só o que apareceu ali na frente. Um Alossauro. Acredito eu que ele deva ser o mesmo Alossauro daquele que a gente expulsou. Pode ser que sim. Pode ser que o grupinho dele ainda esteja por aqui, ao redor. Não sei. O Tyrannosaurus Rex acabou com a carcaça. Parabéns, Tyrannosaurus Rex. Muito bom. Agora a gente vai ter que caçar de novo. Tá louco. Vou dar umas mordidas aqui. Nesse sobradinho. Se alimentar bastante. Ainda tô sangrando, mas é um desangramento. Então tá suave. Vamos só se alimentar aqui. Vamos. Pelo menos encher o bucho. Até o máximo. Será que vai dar? Eu acho que vai. Aí, ó. Mais um pouquinho. Vamos comer. Ah, vai dar tranquilamente, ó. E ele tá comendo também agora. Isso aí. Acabei. Perfeito. Ali tem um Avaseratops. Deixa eu ver se acabou a batalha ali do Giga e do Acro. Mandar amizade. Até mais. Vai embora? Ele vai embora. Não. Caraca, ele separou. Ele só queria comida. Sinto muito mesmo. É despedido isso aqui? Não tô entendendo. Me deixou pra trás? Tá, vamos. Vamos embora. Segue o baile aí. Não sei pra onde tu queria ir. Pra cá? Não iremos nos despedir, não. Vamos ficar tudo junto. Tá, vamos pra cá então. Já que ele tava aí, então... Bora. A gente acabou chegando aqui no outro lago. E olha só. Tem mais Tiranossauros Rex aqui. Mandar amizade. Meu sangramento acabou. Muito bom. Mandar os grunidos aqui. O outro deitou ali. Não sei por quê. E aí? Tranquilo, pessoal. Alguns Alossauros aqui. Tem um Ceratossauro aqui na nossa direita. Tá, tem alguns Zutinhas ali. Tem mais Tiranossauro Rex. Tem um Ninho ali, ó. Muito interessante. Tem Albertossauros. Olha só. Conseguimos chegar aqui no território dos dinossauros. Tem até um Spinosauro ali na sua ilha. Deitadão, tranquilo. Tá bom, né? Olha o cara tentou caçar ali o Uta. Ô, tá caçando. Eita, nossa. Mas não conseguiu pegar, né? E eu não sei o que aconteceu com o nosso amigo Tiranossauro Rex. O cara me deixou. Na moral, ia ficar junto e ele me deixou. Ele tava atrás de nós, deitado ali. Não sei pra onde ele foi. Foi embora. Desapareceu. O Camara do outro lado ali. Ó, mandar amizade pro Camara. Caraca, galera. Que triste. Fomos abandonados aqui. Tem os Albertinha aqui. Eu nem vou caçar. Eu até poderia caçar, mas... Não quero. Deixar o Camara passando aqui tranquilo. E, bom, pessoal. É isso aí, então. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. E eu espero que vocês tenham gostado realmente. Valeu a todos. Até mais e tchau. E o Alossauro conseguiu caçar o Uta lá, ó. Tá certo. Valeu. Tchau. Tchau. . Transcrição e Legendas Pedro Negri